Neste regresso à nota do dia, vou abordar a eleição presidencial americana em que o candidato republicano Trump obteve uma vitória em toda a linha. Trump conseguiu vencer pela primeira vez o voto popular numa eleição, algo que não tinha conseguido nem em 2016 contra Hillary Clinton, nem em 2020 contra Biden, e que os republicanos não conseguiam há duas décadas. De acordo com os números preliminares, Trump poderá obter uma vantagem de cerca de 5 milhões de votos sobre R. Sabendo que nas eleições presidenciais dos Estados Unidos não é eleito o candidato que obtiver mais votos a nível nacional, mas sim aquele que obtiver, no colégio eleitoral, pelo menos 270 delegados espalhados pelos diferentes Estados. E Trump ultrapassou largamente este número, 277 delegados na quarta-feira à tarde. Relembrar que, embora Trump tenha vencido em 2016, obteve menos 3 milhões de votos do que a democrata Hillary Clinton, e nas eleições que perdeu para Biden, obteve menos 7 milhões. Nenhum candidato republicano tinha ganho o voto popular desde George W. Bush em 2004. Se a esta vitória somarmos as vitórias no Senado, na Câmara dos Representantes, e adicionarmos um Supremo Tribunal favorável, Trump ficará com o controle absoluto do país, o que lhe permitirá, enquanto presidente eleito, ser agora o seu próprio juiz e júri nos vários processos criminais que enfrenta, nomeadamente o ataque ao Capitólio, a tentativa de subverter as eleições de 2020, e por acumular ilegalmente na sua propriedade, em Mar ao Lago, em Palm Beach, Flórida, documentos confidenciais que levou depois de deixar a Casa Branca em 2021. Trump já tinha ficado na história dos Estados Unidos da América ao ser o primeiro presidente condenado por um crime. Em maio passado, um júri considerou Trump culpado de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais relacionados com um pagamento para silenciar a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem, alegadamente, teve um caso extra conjugal no passado, para proteger a sua candidatura presidencial em 2016. O eleito presidente aguarda ainda a sentença neste caso, que foi adiada depois do Supremo Tribunal ter decidido que os antigos presidentes do país gozam de uma ampla imunidade judicial. Com esta vitória, Trump, em mais um facto inédito, tornou-se o primeiro criminoso condenado a vencer uma eleição presidencial. E esta sua vitória praticamente garante que nunca enfrentará uma responsabilização legal pelos alegados delitos. Continuando no campo do inédito, Quando tomar posse, em janeiro de 2025, Trump será o mais velho presidente dos Estados Unidos a tomar posse, sendo cinco meses mais velho do que Joe Biden, quando chegou ao poder em 2021. É também o primeiro presidente a vencer, em mandatos não consecutivos, desde o século XIX. Com uma vitória alicerçada da descida dos impostos, no fechar da fronteira e no salvar a América que está doente, resta-nos aguardar os resultados desta nova governação.